Olá, eu sou a Therese Susana, sou do Instituto Militar de Engenharia, que eu vou apresentar para vocês um pouco dos nossos produtos, tá? Esse aqui é o veículo aéreo não tripulado, é um avião totalmente autônomo e para as aplicações militares ele serve para reconhecimento do terreno inimigo, é certo, possui uma câmera acoplada a ele, também tem aplicações civis para defender as nossas fronteiras, o reconhecimento do campo, por exemplo. Aqui nós temos o nosso futebol de robôs, nós participamos de várias competições internacionais, ganhamos também, serve para que nós possamos avançar na nossa inteligência artificial.